Oiê, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu vou falar um pouco mais alto do que de costume, porque por aqui muita chuva nesse momento, mas eu preciso gravar pra vocês. Comentei que vocês me veriam muito com esta make e é isso. Vamos ao vídeo de favoritos do mês de maio, um mês aí, né? Que foi muito bom, foi um mês bom. A gente tem que agradecer. Teve seus altos e baixos, mas de maneira geral foi um mês muito bom pra mim. A gente teve um mês aí, né? Que foi também de muito se pensar, foi de muita tristeza também em alguns momentos, mas o saldo é sempre gratidão, né gente? Independente do que aconteça, o saldo sempre tem que ser gratidão e eu estou aqui grata, grata por ter vida, saúde e por poder estar aqui gravando mais um vídeo pra gente, né? Então vamos conferir os favoritos deste mês. Vou começar com os primers. Olha só quanto primer que a gente favoritar. Vou começar pelo primer que já vai pro próximo vídeo, que é o de acabados. No More Poros da Dalla, é um primer que eu gosto bastante, por ser de poros. Ele finalizou, ele estava com essa meta de ser finalizado. Era um dos meus primers mais antigos aqui, abertos. Então foi finalizado, mas com muita honra, porque era um primer muito bom no que se pré-dispunha a fazer, que era minimizar poros. Eu tenho aqui três primers hidratantes. Sim, a pessoa da pele é liosa aqui, olha só aqui, favoritando muitos produtos hidratantes. E eu vou começar com o de Max Love, que é o mais baratinho de todos, que é o primer hidratante anti-craquelamento. Ele está em outra embalagem agora, mas continua sendo maravilhoso. Vou pro intermediário de hoje, que é o de Bruna Tavares. Esse daqui é o BT Hydra Primer, muito bom. É o primo rico do da Max Love. E o mais caro, que é o de Make B da linha Ialurone, que é um primer hidratante líquido, que confere muita hidratação à pele. Chega a deixar aí um vício bem radiante. Tem um primer aqui, que é um primer, vamos dizer, siliconado, que é o da Quindis Berenice. Esse aqui é o Instamate, esse é uma miniatura, que eu ganhei de brinde de comprinha. Ele é efeito Blur, muito bom também. E o primer mate, ultra mate, da linha Soul de Eudora, que assim, fica muito, também faz a maquiagem durar bastante, muito bom. Bases da semana, ou melhor, bases do mês, né? Essas três aqui, tá? Muito Boca Rosa Beauty com Bruna Tavares, BT Skin. Boca Rosa Beauty com paiô ainda, é importante lembrar. Essa aqui é a base cobre tudo, BT Skin, cobre tudo no tom C Juliana, BT Skin no tom M50. Essa junção aqui tem sido maravilhosa pros meus dias. E base de dride de alta cobertura, que é incrível, porque também tem uma ótima durabilidade. A cor dela tá muito boa pra mim. E assim, a gente ama uma boa durabilidade, né? Vamos de corretivo, eu tenho três pra favoritar este mês. São esses três aqui. Vou começar com os baratinhos, né? Naked, esse aqui no caso é o Flowers, de Ruby Rose, super baratinho. Melu, corretivo líquido de cobertura leve, que ainda assim cobre, fica bonito. Gosto. E Eudora Glam Skin Perfection, muito bacana, me surpreendi muito com este corretivo, porque é meu corretivo hidratante, que ilumina bem, que fica bonito, que não fica sambando. Maravilhoso. Vamos falar de pós. Eu vou começar com os... com... com os soltos. Vou começar com este de Playboy, que é o mais baratinho, é o que eu tô usando hoje, inclusive. É um pó muito bom, que vale a pena toda a fama que tem. Ele já mudou de embalagem, inclusive. Esse aqui já é o meu segundo. Vale demais a pena. Vou falar de um que, infelizmente, não fabrica mais, mas que eu tenho aqui e sigo usando, porque é bom. Que é o My Self, da Fashion Mimi. Muito, muito bom. É um pó que ele tem aí, um leve glow. Amo. Este daqui é o de Boca Rosa Beauty, com paiô. Este está em processo de finalização, no momento, na minha venteadeira. É um pó também muito bom. E eu espero que Boca Rosa traga um pó solto pra sua nova linha de maquiagem. Por fim, de pozinho solto, Shiglar. Este daqui, que é o Baked Glow Satin Powder. Então, mais um pozinho aí que traz um glow. Mas, sobretudo, este pó aqui traz muito... Blu pra pele. É sensacional. O meu tom nele é o capucinho. De pó compacto, não podia ser outro, gente. Fios molde de Ruby Rose. Muito usado no tom ME100. Esse meu aqui, a tampa, inclusive, tá nas últimas. Mas o pó é maravilhoso. Também estou usando ele hoje. O item que eu mais tenho aqui pra mostrar pra vocês, com toda a certeza, sem sobra de dúvidas, é blush. Mas eu vou de contorninho. Rula, da Benefit. É favorita este mês. Este meu é uma miniatura. Olha só, eu já tenho há anos e ele segue aqui, nem tá mostrando fundilha. Lembrando sempre que eu tenho muitos produtos e faço o rodízio deles. Então, pra mim, quando eu vou apostar em portados, geralmente eu vou de miniaturas. Porque eu vou dar uma economizada e vou fazer um bom uso ainda assim do produto. Blushes. Vou começar com o pó multi-efeitos de, quem disse, Berenice. Que é incrível. Amo demais. Usos muito. Tropicalia de Playboy. Blushzinho aí, na cor B. Rosinha com dourado. Esse aqui é shimmer. Eu vou pelos shimmers primeiro, tá? Um que estava super esquecido, mas trouxe e usei. É o Beauty Blush de Vizela, no tom 02 Beauty Glam. Esse aqui já é mais coral, com fundo douradinho de brilho. Shimmer. Eu tô falando shimmer, mas shimmer em pó, tá, gente? Porque eu tenho shimmer que é luminoso aqui também. Shimmer em pó. Em pó. Em pó. BT Shimmer Blush de Bruna Tavares, no tomo da Gascais. Esse aqui também é um laranjinha com dourado. Vult, da linha Meu Blush. Eu tenho aqui o Golden Perolado, que é sensacional. A gente olha assim, diz iluminador. Mas não, gente. Fica lindo, lindo na face. De blush shimmer mais cremoso. Eu tenho aqui o Bonita, de Fashion Mimi Collection, que infelizmente não fabrica mais. Esse é o tom Fashion Mimi, que é um tom mais tenroso, um leve rosa queimado, com partículas de brilho. Lembra aqui, ó, o batom que eu estou usando hoje, porque é o batom Fashion Mimi. Olha os brilhos. Amo. E tenho S.B. Colors, que voltou aí pra linha. Tava aí esgotadinho, mas voltou. O blush cremoso da linha Wonderful. Esse aqui é o tom A. Eu amo, porque esse aqui é um dos que tem a textura mais diferente. Ele é cremoso, mas ele é pó. Ele lembra o próximo cremoso que eu vou mostrar, que é o Balsy Blush, da linha Melon Pop, de RK by Kiss. Esse aqui é o Red, é o tom mais diferente que eu tenho. Mas esse aqui é super baratinho, né, gente? Tem esse adendo aí, né? Que é bem baratinho. De cremoso ainda, Nina Secrets com Eudora. Este é o blush Gold Nina Secrets. Esse aqui é o tom Pêssego Secreto. Eu amo. De blush compacto em pó mate, o meu favoritaço Harmonia, de Max Love, que está em processo de finalização também. Olha este fundilho. Quanto que eu imaginei na minha vida que eu ia ter um blush com tanta latinha amostra. Vamos de iluminadores. E eu tenho dois pra favoritar pra vocês. Eu tenho aqui o de Nina Secrets também. Este daqui é o Gold. Só bem douradão. E tenho aqui de Max Love, o pó iluminador e bronzeador. Do tom 01 Soft. Que é o quê, né? A inspiração softinho dentro da MAC. E que é aquele mais dia-a-dia, discreto, trabalho, maravilhoso. Paletinhas de face. Eu tenho três. Começando com a multifuncional de Intense de Boticário. Esta minha no tom 02. Olha só que linda. Paletinha de contorno de Louis Ansi no tom A. Super antiguinha, mas que eu não desapego. E paleta de iluminador. Também de Louis Ansi. Também super antiguinha. A Strobe. Que eu também, gente, não desapego, tá? Vamos para a paleta de olhos. E eu tenho... Na retratura, vamos para a máscara de cílios. Eu só tenho uma pra favoritar pra vocês. Que é essa daqui de Sephora. É a Big By Definition. Ela tem esse aplicador. Esse meu não é nem uma miniatura. Foi uma amostra que eu ganhei em uma compra da Sephora. Que é assim, meu amor. Que amostra, tá? Muito boa essa máscara. Fica de dica se você está em busca de um produto importado. A Sephora também vende miniatura dos seus próprios produtos. Então, fica de dica pra vocês. Agora sim, paletas do mês. Bruna Tavares. BT Peony Palette. BT Sunflower Palette. A Peony foi assim, o meu segundo amor. Depois que a Bruna começou a fazer paleta. Hoje eu tenho outros amores. Não importa o que eu vou dizer, né? A gente tem aí paleta de Disney. É paleta de Minnie. E a gente tem a BT Transition, né? Que são assim... Que eu amo demais. Mas olha isso. Olha esses tons rosados. Que coisa incrível. Fiz muitos looks lindos na semana que eu coloquei ela na penteadeira. E a Sunflower aqui foi o meu primeiro amor de Bruna, né? No quesito paleta. Olha só. Que paleta linda. Tons de girassol. Tons que se conversam. Tons que funcionam muito bem. Que esfumam muito bem. Que pigmentam bem. Eu amo essa paletinha de Bruna. E é isso, meus amores. Chegamos ao fim com mais um Favoritas do mês. Favoritas do mês de maio. Eu espero que junho venha com muitas bênçãos pra nós. Sabe? É isso que eu te desejo. Porque é o que eu desejo pra mim. Sempre. Muitas bênçãos. Muitas coisas boas. Muitas felicidades. Que venha com resiliência. Que venha com muita gratidão. Que a gente saiba ser grato sempre. Tá? É isso. Eu fico por aqui hoje. Mas eu volto amanhã com o dia 9. E amanhã é acabado. Se eu não me engano. Então, preparem-se pra me ver mais um dia assim. Mas a você, o meu muito obrigada. O meu muito obrigada. Um super, hiper, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Amo muito, muito vocês. E tchau.